Eu abandonei a minha carreira no banco, que estava indo muito bem, para começar uma nova carreira como jornalista, onde eu ganhava pouco, não tinha segurança, não era conhecido, nem nada. É um tipo de renúncia. Todo mundo já teve que abrir mão de qualquer coisa, né? Cada um com alguma coisa que desejava mais ou que precisava mais. Muitas vezes a idealização desse lugar e o desencontro que a pessoa tem frente a essa situação, a vivência interna, subjetiva, tem muito a ver com esse processo de renúncia. De qualquer forma, o que a gente sabe é que existe dor e sofrimento e às vezes até uma sensação de liberdade depois, mas é sempre um processo difícil. No dia 28 de fevereiro, o Papa Bento XVI renunciou oficialmente ao pontificado, surpreendendo a todos. Ele alegou estar com a saúde frágil e sem forças para o exercício do cargo. Ele percebeu, como ele próprio diz no texto que leu, que as suas forças começavam a faltar e que, para o bom governo da igreja, mediante análise da sua consciência, mediante... ele renunciava. Ele podia fazer ou fez. Manifestou uma profunda grandeza. Outras renúncias marcaram a história. O rei Eduardo VIII abriu mão do trono britânico em 1936 para se casar com uma americana divorciada. Um século antes, o imperador Dom Pedro I decidiu abdicar da coroa brasileira para voltar a Portugal. Deixou o trono para o filho, Pedro II, de apenas cinco anos de idade. Ele não se sentiu com segurança para continuar o seu império, governar no Brasil, e, ao mesmo tempo, tinha uma expectativa de ficar com o trono português, cuja filha estava sendo usurpada do trono. Já no período republicano, o então presidente Getúlio Vargas renunciou à vida para entrar para a história. Uma renúncia dramática, né? Uma renúncia à vida. Essa foi uma renúncia pressionada pelo contexto político, pela conjuntura da época. Em que Vargas foi muito pressionado, pressionado pela oposição, e, em particular, por um grupo de militares. Seis anos depois, era eleito um candidato que prometia varrer a corrupção do país. Jânio Quadros ficou apenas oito meses no poder e decidiu abrir mão da presidência. Segundo ele, forças ocultas se erguiam contra seu mandato. O ato foi, na verdade, uma tentativa de se fortalecer. Jânio acreditava que o povo pediria a sua volta, mas não foi o que aconteceu. Na história política recente, parlamentares envolvidos em escândalos de corrupção renunciaram aos cargos para evitar a cassação.